Liguei o carro, aperto o freio, a embreagem, boto morto, liguei o carro, botei na primeira, tiro do freio, acelero um pouquinho, vou soltar devagarzinho. Segunda, terceira, quarta, uma curva, terceira. Voltou para a terceira. Tá na segunda, né? É, segunda. Botei na, já vou sair da curva, botei na terceira. Não, aí tu foi para a quinta. Quinta? Ok, tu fez aqui. Meu Deus. É a terceira aqui em cima. Você tá gravando, né? É. Opa, filha, meu Deus. Vai lá, ó, ó, primeira. Primeira. Aqui tá na primeira. Isso. Botei aqui na embreagem. Segunda. Ó, a terceira, tu só, ela, a terceira, ela volta para o neutro, aí tu só bota para frente. E a quarta também, ela vem para o neutro, tu puxa para trás. Só a primeira e a quinta e a ré que precisa modificar. E a segunda, ó, ó, a terceira e a quarta, ela sempre fica do meio para cá, ó. Ó, a primeira, ó. Primeira. Segunda, terceira, quarta, quinta. E aqui é a ré. A ré é aqui, tu puxa assim aí, puxa para trás, entendeu? A ré é a última que tu vai aprender. Tá com a de mão. Botei o cinto, né? Ó. Papai, vai pegar o carro, puxa. Vai pegar o carro. Liguei o carro, segurei no freio, embreagem. Botei na primeira, soltei devagarzinho. Bota aí, primeira, vamos ver. Tá. Tá segurando ainda o freio. Uhum. Soltei devagarzinho. Soltei o freio, acelerei. Mas você tem que falar, agora vamos entrar em uma curva. Tá, vamos lá, pois vamos lá, vamos direto. Botei aqui na quinta. Voltou para a terceira. Terceira. É que eu queria fazer isso daqui. Não, eu vou explicar para ti. Bota o pé na embreagem. Botei. Pronto. Ó, não precisa fazer aquilo que tu faz, não. Ó, ó. Primeira, para não machucar o carro. Delicadamente, ó. Segunda. De novo, ó. Ó, terceira. Ó. Quarta. Ó. Quinta. É delicado, isso aqui é um delicado. A gente tem que ter, ó. Ó, como ele entra, tranquilo. Ó. Primeira. Então não precisa fazer. Não. Não, não, porque senão quer, cara. Segunda. Aí, ó. Terceira. Aí. Quarta. Entendeu? Pede na embreagem. Para que tenha funcionado. Zoom. Botei o cinto. Liguei o carro. Pede na embreagem, no freio. Botei na primeira. Tô soltando na embreagem devagarzinho. Acelerei. Temos reto? Uhum. Sempre assim, ó. Ó. Primeiro. Tô na primeira. Para a segunda, tô aí. Um. Em dois tempos. Não faz assim, não. Tá? Vamos lá. Tá em primeira. Ó, eu tô primeiro. Então eu tenho que fazer isso daqui, né? Isso. Então eu não tenho que fazer isso daqui, ó. Não, tu não. Tu pode vir direto pra cá. Ó, normal. Mas não precisa fazer assim, não. Então, então faz assim. Tá aqui, aí tu faz assim, ó. Devagar. Então eu utilizo assim, tipo assim. Só devagar, viu? Botei o cinto de novo. Liguei o carro. Pertei na embreagem, no freio. Botei no neutro. Botei na primeira. Foi soltando a embreagem devagarzinho. Acelerando. Acelerando. Botei na segunda. Na terceira. Na quarta. Aqui, tá? Aqui. É pra cá, último. Aí eu não preciso mais passar em embreagem agora. Não, porque aí tu vai só acelerando. Aí já vou fazer uma curva. Tá em quinta. Aí tu vai fazer uma curva lá na frente. O que que tu vai? Eu aperto na embreagem. Boto na quarta. Boto na terceira. Aperto na embreagem. Boto na... Não. Tu tá na quinta. Se tu for fazer uma parada que quase para, mas não para. Reduz, né? A velocidade, mas não para. Não precisa fazer tudo isso. Tu pode parar aqui, ó. Quinta. Segunda. Não posso fazer? Pode. Mas eu tenho que frear devagarzinho, né? Tem que ver a velocidade que o carro tá. Tipo, se eu tiver com 60, com 80, tiver na quinta. Tudo bem. Tudo bem. Aí eu posso... Eu vou reduzindo, reduzindo e passo para... Para 30, mais ou menos. Para 30 e passo para... Isso. Agora se for reduzir para mais ou menos de... 60, eu tô na 80 e passo direto para a segunda e quebra o carro. Quebra que machuca o câmbio. Câmbio. Tá. De novo. Botei o cinto. Liguei o carro. Pé na embreagem, pé no freio. Botei na primeira, vou soltando devagarzinho. Acelero. Tô acelerando. Embreagem. Segunda. Terceira. Quarta. E na quinta. Ele vai fazer agora uma curva, né? Isso. Vou freio devagarzinho. Eita, olha. Tá vendo nós passando por cima do quebra-mola e o celular caiu? É, meu irmão, porque eu não culpei minha. Você lá caiu. Embreagem. Agora eu passo para a terceira. Para a quarta. Para a quinta. Isso. Não preciso mais botar na embreagem. Vou fazer agora o quê? Vamos dobrar? Vamos fazer o quê? Agora eu quero que tu pare. Tá na quinta. Na quinta. Vou parando assim, ó. Eu... Pessoa na embreagem. Não, vai freando. Friando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Boto na segunda. Na segunda, boto para a primeira. Aí não boto nas terceiras. Isso. Com velocidadezinha, né? Foi. Aí vai parar. Aí deixa o carro... Tira de marcha. Puxa o freio de mão. É. É, porque já tá puxado aí, na verdade. É, pronto. Parei o carro. Desligo o carro. Pronto. Tá bom, pronto. Tu ainda tem muito o que aprender, meu filho. Agora que tu tem dez anos. Pra dezoito anos, tu só vai poder dirigir quando tiver dezoito anos, que tiver a carteira. Eu sei, papai. Por isso, com você dez anos, ainda tem muitos anos. Tenho que dez... Oito anos pra tu aprender a dirigir. Ainda tem falta oito anos. Só tô brincando, papai mesmo. Só tô brincando mesmo. Então tá bom. Vamos embora. Papai tá cansado. Bora? Já dirigiu demais aqui na rua. Na rua da... Da casa. Aqui na rua da... Da casa. Da casa. Da varanda da mamãe. Beijo, meu príncipe. Eu te amo. Beijo. Tchau. Tchau.